Nesse vídeo eu vou te mostrar 10 curiosidades sobre a abelha do Minecraft. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Na vida real, quando uma abelha te pica, ela acaba morrendo depois, porque ela perde o seu ferrão. E a mesma coisa acontece aqui no Minecraft. Tá vendo aqui ó, pera aí, na budinha dela tem um ferrão. Deixa eu ver aqui, tá vendo ali ó, aquilo ali é o ferrão. E agora vamos dar uma tapa nela e vamos sair correndo pessoal. Pronto, bati na abelha. Como dá pra ver, ela tá com muita raiva me seguindo, tá até com o olho vermelho. E ela vai me ferroar aqui ó. Vai, vai, ué, ela errou. Ah, é porque tá no Pacífico, pera aí, agora vai acertar. Vem, tá, ela acertou. E como deu pra ver, ela já perdeu o ferrão pessoal. Ela não tá mais com aquela pontinha ali não. Então daqui a pouco essa abelha vai morrer, porque ela tá sem o ferrão. É só esperar um tempinho, daqui a pouco ela some a bichinha. Ó, beleza. Como deu pra ver, ela morreu. Tudo isso porque ela perdeu o seu ferrão. Se você bater em uma abelha, todas as outras que estiverem por perto também vão ficar com raiva de você. Ó, bati nessa aqui ó. Eita, tô correndo, tô correndo. Pessoal, tá todo mundo com raiva de mim e me seguindo como deu pra ver. Então muito cuidado hein. Olha só, e se eu colocar mais aqui ó. Tá, ela não vai nascer com raiva de mim não. Mas eu vou bater em elas aqui ó e pronto. Tem mais abelha com raiva de mim, corre. Corre. Porque elas andam em grupo. A melhor maneira de se proteger de um ataque de abelhas é se escondendo embaixo da água. Vamos fazer o seguinte aqui também pessoal. Eu vou colocar as abelhas aqui, beleza. Vou bater em uma delas e todas vão ficar com raiva de mim. Então agora é só pular na água que elas não vão conseguir entrar, entendeu? Elas não conseguem entrar na água. E obviamente né, leva uma porta com você pra você conseguir colocar a porta e ficar respirando embaixo da água. E é isso mano. Eu tô aqui tranquilinho e as abelhas não conseguem entrar na água pra me pegar. Olha só que legal. Pra quem não sabe, é possível prender uma abelha no bote. Eu não sei muito bem porque você faria isso, mas é uma curiosidade hein. Então eu vou te mostrar aqui agora como fazer isso. Vou fazer o seguinte pessoal, vou pegar uns blocos de vidro só pra gente poder conseguir ver o negócio acontecendo e vou fazer um cercadinho desse tamanho assim ó, de dois por dois. Ó, beleza. Foi. E aqui dentro galera, eu vou colocar um bote dessa maneira, tá. E aqui também eu vou colocar uma abelha, só que eu tenho que... Deixa eu entampar aqui primeiro. Tá, vou colocar um bote e também uma abelha. Então com o tempo cara, essa abelha ela vai entrar no bote. Deixa eu quebrar o bote e colocar de novo, que assim eu acho que ela consegue ficar presa. Vai, vai, sobe no bote. Sobe no bote pra gente ver a abelhinha. Nossa, que subiu fui eu. Calma aí pessoal, que essa abelha hoje vai ficar presa nesse bote hein. Vamos ver se ela vai ficar presa nesse aqui de cima. Beleza, consegui, consegui. Pessoal, como dá pra ver, a abelha ela tá presa no bote. Então você consegue transportar uma abelha usando bote. Não é uma maneira muito inteligente não, mas funciona. Olha só que legal. Também é possível prender uma abelha aqui no Minecraft usando o laço. E essa aqui é até mais interessante, né. É muito fácil. É só clicar numa abelha com o botão direito usando o laço e pronto. Ela tá presa aqui com você. E fica parecendo o cara, sei lá, que você tá com um balão aqui no jogo, eu não sei. E é isso. Ela vai ficar te seguindo pra onde você for. Porque ela tá presa aqui nessa cordinha. Olha só que da hora pessoal. E uma coisa bem legal, cara, que você pode fazer é o seguinte, mano. Ele pode pegar uma cerca, aí coloca aqui no chão e clica nela com um laço aqui na mão. Então agora a abelha tá presa aqui na cerca. Olha só que da hora, mano. Como eu falei isso aqui, ó. Nossa, tadinha, pessoal. Ela quer chegar até a flor e ela não consegue. Eu vou deixar a flor mais perto aqui então, ó. Que assim ela consegue polinizar. Que da hora. Se acidentalmente um mob atacar uma abelha, todas elas vão atacar esse mob. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou deixar aqui, ó, várias abelhas, como dá pra ver. E vou colocar alguns esqueletos aqui também. Deixa eu deixar de noite aqui também, mano. Que o esqueleto não morre por fogo, né. Ó, beleza. Tá de noite. Eu vou colocar aqui, cara, vários esqueletos também. E vou colocar várias, várias abelhas. E vou entrar no modo survival. Então ele vai tentar me acertar e vai acabar acertando alguma abelha, mano. Não é possível que ele me acerte. Ó, beleza. Tá cheio de abelha aqui voando. Vou entrar no modo survival. Esqueleto, tenta me acertar aí, vai. Acerta a abelha. Acertou a abelha. Começou. Galera, as abelhas todinhas aqui, ó. Versus o esqueleto. Mano, tadinho dele. Tadinho não, né. É esqueleto, tem que ferrar mesmo. Olha isso, pessoal. Então se o mob atacar uma abelha, todas elas vão atacar esse mob. Olha isso, mano. Ela tá bolada comigo agora não, né. Quando eu fiz nada, não. Isso, fica tranquila comigo. Tá atacando outro esqueleto agora. Que isso, mano. Como eu já falei pra vocês, as abelhas, elas não adoram as flores aqui do Minecraft. Então, olha só que legal, mano. Se eu colocar uma abelha aqui, ó. Ela vai se aproximar aqui dessa flor. E vai... Eu não sei se o termo é esse, pessoal. Mas ela vai começar a polinizar essa flor, né. Que é coletar o pólen da flor. Eu acho que é isso, tá. Espero não tá falando besteira. E quando ela coletar esse pólen, a bundinha dela vai ficar branca. Que é a cor do pólen. Vamos só esperar aqui um pouquinho. Ô, abelha. Vai, coleta aí mais rápido pra gente. Ó, beleza. Ela coletou. E por onde ela tá passando aqui, ó. Tá caindo partícula, pessoal. E essa partícula faz as plantinhas crescendo mais rápido. Deixa eu só fazer. Eu devia ter feito isso aqui antes, né. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer uma plantação aqui, ó. Em volta dessa rosa. Deixa eu colocar mais aqui assim também. Beleza. Vou colocar uma semente. Vamos colocar mais abelha aqui. E vocês vão ver. Isso aqui vai crescer muito rápido, mano. Ó, beleza. Tá aqui a nossa plantação. E agora eu vou... Eita, eu vi isso aqui sem querer. Tá. E agora eu vou colocar mais abelha aqui, ó. Então, todas elas vão chegar nessa florzinha aqui do meio. Pra poder polinizar. E quando começar a sair de perto. Que vai começar a cair aquela partícula branca. Essa semente de trigo vai crescer mais rápido. É só esperar um pouquinho. Acho que essa aqui que tá no meio vai polinizar primeiro. Tá até uma pequenininha ali, pessoal. Ó, vamos ver se alguma vai... Ó, essa aqui, ó. Tá. Só que ela não passou muito bem por cima, pessoal. Porque cai aleatoriamente nessas coisinhas aqui. Mas acontece. Eu prometo. Por onde ela passa, as plantas crescem mais rápido. Se você encontrar uma colmeia desse jeito. Significa que ela tá cheia de mel. Mas se você for coletar o mel assim do nada. As abelhas vão ficar boladas com você. Mas tem uma maneira de acalmar as abelhas aqui do jogo. E pra poder fazer isso. É só usar uma fogueira, pessoal. É só colocar a fogueira aqui embaixo. Dessa maneira assim, ó. E a fumaça vai começar a acalmar as abelhas. É basicamente essa aqui a ideia. Deixa eu até colocar mais fogueira aqui assim, ó. Colocar mais fogueira aqui assim também. Pra poder acalmar as abelhas, entendeu? Então, beleza. Eu acho que tem nenhuma abelha aqui dentro. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar aqui o potinho, tá? Que... Não tá aqui não? Acho que é o boro, né? Eu falei errado. Aqui, ó. O boro. Beleza. E vamos coletar o mel. Pessoal... Mas tem uma abelha aqui perto. Ela vai ficar bolada comigo. Deixa eu colocar mais fogueira assim, ó. Uma embaixo dela. Pra ver se ela se acalma. Tá. Ela tá indo pra longe, pessoal. Eu acho que é isso. Agora é minha chance. Aí você pega aqui, ó. E pronto. Ela não ficou bolada comigo, né? Ela tá de boa comigo. Porque eu usei a fogueira pra poder acalmar as abelhas. Mas se você aí, né, não quer se arriscar muito. O que você pode fazer é coletar o mel usando o ejetor. É só deixar o ejetor assim, ó. Mirado pra essa colmeia. Beleza. E colocar dentro dele o frasquinho de vidro. É só isso. E dê energia usando alguma coisa. Então, quando você ativar, ele vai coletar automaticamente o mel pra você. É só isso aqui. E pronto. Tá aqui, ó. O melzinho. Como deu pra ver. Ah, e tem outro aqui no chão também. No caso, foi esse aqui que eu coletei. Tá aqui, pessoal. Automaticamente. E eu acredito que a abelha, ela não vai te atacar. Com esse mel coletado da abelha, é possível fazer o bloco de mel. Que esse bloco aqui, como dá pra ver. E esse bloquinho, pessoal, ele tem uma coisa bem engraçada. Que é a seguinte, mano. Quando você tá pisando nele. Você não consegue pular. A prova é tanta que é a seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, cara. Um porquinho aqui dentro. Beleza. E como dá pra ver esse cercado, só tem um bloco de altura. E, mano, esse porquinho, ele não vai conseguir fugir. Porque é impossível pular no bloco de mel. É como se ele tivesse grudado aqui no chão. Mas se eu fizer aqui, ó. O mesmo cercado, só que sem mel no chão. O porquinho, ele consegue sair. Ó, deixa eu ficar com a cenoura aqui na mão pra ele me seguir. Pronto. Tô com a cenoura aqui, ó. E ele pulou. Esse aqui não consegue pular, porque ele tá preso aqui dentro. Será que eu consigo... Ó, cai aqui também um pouquinho. Vem cá, cai aqui. Cai aqui. Ó, esse aqui é esperto. Ele sabe que se cair, ele tá ferrado. E ele não quer cair aqui, não. Mas é basicamente isso, mano. Tô aqui em cima também, ó. E nem eu consigo pular direito, tá vendo? Eu não consigo passar por esse bloco. Esse bloco realmente é muito grudento, pessoal. Então, pessoal. Essas aqui, né, foram as 10 curiosidades sobre a abelha do Minecraft. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você curtiu, deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui! I justi... E aí E aí E aí Não perca o sentido, se manter no caminho Pois o foco foi mantido, obrigada aos inscritos